O projeto do Tchelo Sambatriz, o Joaquim sempre reforça que foi inspirado no João Gilberto. Então o Tchelo tem essa coisa da voz. Tem aqui o violão. E aquela percussão leve. E isso já tem praticamente, acho que por aí, 14, 15 anos. Ainda não coloquei, peraí que eu tô chegando. Esse disco é a sequência ou consequência de muitos anos que eu venho desenvolvendo esse trabalho do Tchelo Sambatriz, junto com esses grandes amigos e grandes mestres, o Lula Galvão e o Rafael Barata. Na verdade, esse disco já era pra ter sido gravado no inverno do ano passado. Mas a pandemia mudou os planos gerais na vida de todos nós. E agora a gente está podendo voltar. Tem uma só questão, de um acorde desses maior, que você tocou um desenho menor. Mas não dá pra cortar, eu acho. E esse disco agora inaugura uma nova fase do Trio, né? E por conta de as composições... A maior parte das composições são originais, né? E esse fato de estarmos isolados, então, permitiu que a gente formasse uma concepção, entendeu? Do disco, né? E com essa possibilidade de um repertório novo, de um lugar novo, né? E numa fase nova, né? Que nós estamos saindo dessa revisão. Além de nós três, a gente está tendo a participação especialíssima do Cristóvão Baixos, do Zeca Assunção... E do Carlos Malta. E o repertório que a gente está fazendo tem músicas minha com o Lula. Tem uma outra música do Cristóvão e algumas músicas originais minhas. Além de duas canções, uma do Dorival Caymmi, que é uma inspiração enorme pra todos nós. E outra do Chico Buarque. A gente está expandindo... Eu não diria que seja descolando a célula mãe ali, da influência do João, mas a gente consegue expandir um pouco mais com as canções originais. Então, tem muita coisa bacana. Eu estou muito feliz de poder abstrair um pouco de todos os problemas aí da vida, da política, e pensar só na música, que a música tem esse caráter curativo, santo, e isso aí está fazendo muito bem a gente. E faz a nossa música junto pra melhorar o mundo em que a gente está. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma